Tão pequenininha assim, mas cheia de cuidados. Maria Eduarda tem três anos e já sabe que não pode bobear. Agora ficou de máscara. Fica de máscara o tempo todo? Sim. Escolas particulares estão autorizadas a abrir mesmo com o decreto dessa semana que restringe o funcionamento do comércio. Mas precisam seguir algumas normas. Disponibilizar álcool, manter distanciamento e funcionar só com 30% da capacidade. A Vigilância Sanitária está fiscalizando tudo. O limite máximo de alunos dentro da sala de aula é de 30% dos alunos que a sala de aula comporta. Mas isso ainda tem que ser observado, a questão do distanciamento entre cada aluno e entre os alunos e os professores. Então a escola tem que contabilizar no máximo 30% e além disso tem que ser observado o distanciamento entre as carteiras dos alunos. Nesta escola aqui os fiscais não encontraram nenhuma irregularidade. Nesta sala de aula que nós estamos, a capacidade é para 30 alunos. Somente 8 carteiras estão posicionadas e mesmo assim, olha só, tem uma marcação aqui no chão para que as crianças se mantenham com o distanciamento de segurança. Cíntia, como que a escola se adequou para cumprir o decreto? Então, a gente na verdade veio seguindo os protocolos de segurança da Vigilância Sanitária, tanto estadual quanto municipal, para que a gente pudesse se adequar a essas normas e trouxesse segurança para as crianças. Todas as famílias sentiram essa questão de estar somente online e eles cobram muito e querem muito que a gente retorne o presencial de forma completa com a salinha. Porque a gente hoje trabalha no presencial para tentar recuperar possíveis prejuízos que possam ter ficado na aprendizagem das crianças. Cerca de seis escolas devem ser visitadas só essa semana aqui na capital. Os fiscais já estiveram nessa e estava quase tudo certo. É que dentro de uma sala de aula, estudantes colocaram as carteiras próximas umas das outras. A unidade foi multada em quase 5 mil reais. Um jovem, por exemplo, puxou um pouco a carteira mais próxima do outro. As crianças um pouco menores estavam juntas conversando uma com a outra. Isso assim, em algumas salas nós fomos observando esses detalhes junto com a diretora. Então, não nos restou outra saída do que emitir o alto de fração por não cumprir o distanciamento previsto na legislação e segundo os protocolos que já haviam sido repassados.